Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. A FENAC, acostumada a sediar eventos do setor coureiro calçadista, resolveu inovar. Por isso, lançou na tarde de segunda-feira, 24 de julho, um novo evento, a Sul Serve, feira de padaria, gastronomia e hotelaria. A FENAC, como promotora de eventos, ela tem uma tradição ligada ao calçado. Mas para o desenvolvimento dela, tão logo nós entramos aqui em janeiro, o trabalho foi fazer o desenvolvimento dela. O desenvolvimento dela, o primeiro passo, olhar as potencialidades comerciais de uma empresa. E a nossa potencialidade era, dentro dos nossos pavilhões, as feiras já existentes, melhorá-las, torná-las mais qualificadas e atender melhor ao público que já nos era atendido nas feiras. E o que nos pareceu mais interessante e atraente pelo DNA da FENAC de fazer feiras profissionais, justamente buscar, dentro de um arranjo de mercado, o setor que tivesse mais desabastecido e também desabastecido de feira e que tivesse uma evolução no mercado positivo. A escolha dos segmentos da padaria, gastronomia e hotelaria se deu por feiras similares ocorrerem em São Paulo, mas que não contemplavam o mercado aqui do Sul. O que a gente enxerga nesses setores, os setores que não foram tão impactados pela crise, quer dizer, eles também foram impactados, mas se mantém, de certa forma, estáveis, né? São setores muito fortes, bastante diversificados e que precisam também se apresentar para o mercado, mostrar as suas qualificações, mostrar as suas novas ideias, novas tecnologias para se desenvolver. Então, a feira, ela é, ela serve para isso e por isso a gente pensou nesses três setores, que são setores fortes, né? Na nossa região, a culinária gaúcha e a hotelaria gaúcha é muito forte, né? E aproximar, então, as feiras que existem em São Paulo, de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. A feira acontecerá em 2018, mas os preparativos já começam desde agora. Cerca de 80 expositores estarão distribuídos em mais de 10 mil metros quadrados, nos quais workshops e várias outras atividades irão ocorrer. A feira, além da área de exposição, né? Que é o normal das feiras, né? Esta feira vai se caracterizar também por trazer conhecimento, né? Quer dizer, vai ter uma grande área de palestras, de workshops, de mini cursos, inclusive de demonstrações de arte culinária, de arte em panificação, de boas práticas também, de atendimento na rede hoteleira, porque essa parte de conhecimento a gente tem que trazer para uma feira. É aí que vão estar reunidos os profissionais da área, e aí, então, que a gente precisa trazer, unindo universidades, unindo o Sistema S, Senai, Senac e Sebrae, para trazer esse conhecimento para a feira também. Representando a Prefeitura, o vice-prefeito Fagan destaca a importância da FENAC e das feiras para o município. A FENAC hoje tem essa função, é a porta aberta, né? Porta de entrada. Como a gente tem a porta de entrada de um hospital, hoje a FENAC é a nossa porta de entrada. Aqui é onde os empresários e, principalmente, os investidores têm a oportunidade de chegar até Novo Hamburgo e ver o que o Novo Hamburgo pode oferecer. Então, a partir da FENAC hoje, a gente tem essa missão de fazer com que as pessoas tenham um olhar diferenciado para Novo Hamburgo. A Sul Serve ocorre entre os dias 22 e 24 de maio de 2018 nos pavilhões da FENAC, das 13h às 20h. FENAC. 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 O sol ainda não tinha aparecido, mas a movimentação de policiais da Força Nacional de Segurança já era intensa. Os 100 homens escalados para participar da Operação Onda Verde na região de Novo Progresso, área conflituosa no sudeste do Pará, já estavam prontos para sair, num comboio de caminhonetes e micro-ônibus. Seguindo o protocolo, a tropa recebeu as instruções básicas da viagem ainda na base da Força Nacional em Brasília. É importantíssimo, ética, legalidade, planejamento, técnica e ação de comando. E depois saíram em missão. Apesar de ser um pouco diferenciada das demais, mas devido já a esse conhecimento que adquirimos ao longo dessa semana, vamos ter a oportunidade de colocar em prática lá atuando na região do Pará, que é uma região de selva, certo? Tem muitas adversidades, questões climáticas, como também de flora. E estamos preparados para atuar no terreno. O coronel, responsável pela Força Nacional de Segurança Pública, explicou como será a atuação dos policiais nesta operação. A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com os demais órgãos, mediante um planejamento integrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a área de operações e inteligência dessa Secretaria Nacional, e nós faremos, então, a operação contra o desmatamento ilegal, contra madeireiros que atuam de forma ilegal, retirando preciosa madeira do nosso território. Serão três dias de viagem entre Brasília e Novo Progresso no Pará. Lá, os 100 homens da Força Nacional vão atuar junto com o IBAMA para combater o desmatamento da floresta e, principalmente, a venda ilegal de madeiras. Segundo o IBAMA, em 2016, o desmatamento na região amazônica ultrapassou 7 mil quilômetros quadrados. Para o presidente interino do órgão, a região de Novo Progresso no Pará é considerada uma das principais áreas de conflitos ambientais do país. Por isso, a necessidade do apoio da Força Nacional. O que o IBAMA quer? O que o Estado brasileiro quer? A tranquilidade para ele poder fazer o seu trabalho. Nós precisamos fiscalizar as serrarias, nós precisamos fiscalizar o desmatamento, nós precisamos controlar o desmatamento da Amazônia, porque isso é uma política de governo. Essa é uma medida em discussão, estamos em preparação. Não é ainda uma medida que esteja divulgada oficialmente. A experiência passada foi de uma adesão baixa. Nós nem estamos estabelecendo nenhuma meta para a adesão, porque é difícil prever quanto será. O que nós temos de referência é que lá, na década de 90, quando isso foi feito, teve uma adesão de aproximadamente 5 mil pessoas. E nós estamos imaginando que isso possa ser replicável também desta vez. O que representaria aproximadamente 1% dos servidores ativos. Então, o objetivo dessa medida, claramente, é uma medida de redução de despesas, de modo a, digamos, contribuir com o processo continuado de ajuste fiscal que nós estamos fazendo e contribuir também com o cumprimento do teto dos gastos que nós teremos nos próximos anos. Era o único setor do Ministério que ainda não tinha sua agência reguladora. O setor de energia elétrica já tem a Agência Nacional de Energia Elétrica. O setor de óleo, gás e biocombustíveis já tem a Agência Nacional do Petróleo. E hoje, com a criação da Agência Nacional de Mineração, nós estamos dando para a mineração brasileira uma agência de Estado para poder dialogar, para poder dar o conforto e a segurança jurídica necessária, porque nós estamos falando de muitos investimentos. Nenhum investimento em mineração é pequeno. Nós estamos falando de alguns milhares de milhões de dólares. Queremos falar de uma indústria mineral competitiva, inovadora e sustentável, que requer um marco regulatório atualizado. Requer, na verdade, instituições compatíveis com a sua dimensão. Então, pela palavra dos que se manifestaram, a atividade mineradora transforma recursos minerais em riqueza, em bem-estar. E estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretos e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016. Só no primeiro semestre deste ano, registrou superávit comercial de 11 bilhões e meio de dólares. E aí E aí Idosos e crianças. É na espera, na unidade de pronto atendimento ou na emergência dos hospitais. Eles são os que mais sofrem a cada mudança brusca de temperatura com as doenças respiratórias. Ele começou a tosse, mas a tosse estava bem seca. Bem seca. Aí minha mãe falou, faz nebulização para soltar, né? Mas não estava adiantando. Aí a febre, a gente pensou que estava saindo dente. A pessoa quer o dente, mas não era. A gente pensou que era o ouvido, mas eu acho que não era. Daí ele ficou ruinzinho. Pois para quem é alérgico, respirar o ar gelado, a maior circulação de vírus e a umidade que amplia a proliferação de ácaros e mofo podem ser gatilhos para uma crise. As bronquites estão no histórico da família do Ivair. Desde sábado, é o filho, Pablo, de um ano e dez meses, que está internado na Santa Casa, fazendo oxigênio. Ainda é muito cedo para dizer se ele é alérgico, mas o menino já teve várias crises respiratórias. A temperatura do tempo cada vez esfria mais e a gente já não sabe mais nem o que fazer. A gente já recorre num lado, recorre no outro. E é um troço, sei lá, que eu acho que não tem cura mesmo. A solução é relevante conforme dá. As principais alergias respiratórias, como rinite, bronquite, sinusite e asma, vêm de fatores genéticos associados aos ambientais. O contato com o pó, o cigarro, pelos de animais, produtos químicos e até com o pólen de algumas plantas pode desencadear uma crise. Para todos, assim como no caso das alterações de temperatura, o importante é conhecer o que causa a crise e evitar. Por exemplo, eu tenho pacientes que não podem usar perfume, inseticida, desinfetante. Outras sabem que em determinado parque, aquelas flores, aquelas material vegetal causam uma exposição. Outras, quando tiram o endredom do armário, o moletom, o casaco, que ficou lá seis meses hibernando, proliferando fungos, bactérias, colocam em cima, é crise. E outros bem comuns, uma infecção viral, que para nós dura dois ou três dias, para o alérgico é um gatilho. Então, procurar evitar esses gatilhos, se afastar dessa situação, a vacina antigripal ajuda e saber que existem tratamentos bem eficazes. O Tiago tem sinusite e outras alergias alimentares. Os problemas em decorrência delas, ele sofre desde a infância, mas o diagnóstico veio na adolescência. Além do tratamento preventivo constante com antialérgicos, desde lá, ele carrega um verdadeiro kit na mochila, para evitar complicações que ele não quer mais repetir. Tem que ter como se fosse uma bengala, né, de remédios para poder viver melhor. Mas hoje em dia eu já me acostumei, sempre levando remédio na bolsa, às vezes se algum colega pedir eu tenho remédio, também já auxilia os outros demais, né, é bem bacana mesmo. Dona Aida gasta uma boa parte da aposentadoria com plano de saúde. Os planos funcionam num sistema de mutualismo, ou seja, os mais jovens pagam além do custo real para que os mais idosos tenham mensalidades mais acessíveis. Mas em 2016, o número de idosos com planos cresceu 1,6%. O Instituto de Estudos da Saúde Suplementar espera que a população acima de 59 anos com plano de saúde salte de 12,3% para 20,5% em 2030. Com a proporção de um jovem para cada idoso, os planos poderiam ficar inviáveis. Nós temos que equacionar o que vem em decorrência disso. Veja que envelhecer é ótimo. Nós temos que saber que consequências traz para a sociedade. E atuarmos em antecedência. Com a recessão e o desemprego, mais de um milhão e meio de pessoas cancelaram os planos de saúde. Mas apesar da perda, as operadoras conseguiram elevar os ganhos. Em 2016, o lucro líquido aumentou 66% e a receita das empresas subiu 12%. Por outro lado, o reajuste de preços ao consumidor foi acima da inflação. As mensalidades de alguns planos coletivos aumentaram até 40%. As pessoas estão desempregadas, a renda diminuiu, a renda do trabalho diminuiu. As pessoas estão com graves problemas de saúde e essas empresas se colocam como as vítimas desse processo. As pessoas estão desempregadas, a renda do trabalho diminuiu. sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A Feiticeira. Aqui na RCT você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT. Rede Comunidade de Televisão. Nós chegamos numa casa que não tinha nenhuma infraestrutura para receber os menores abrigados. Tinham conflitos internos entre esses menores e nós tivemos que fazer toda uma nova reestruturação. Colocar uma rotina nessas crianças, uma rotina de atividades, uma rotina de férias. As crianças não estavam todas na sua totalidade dentro da sala de aula. Então foi feita toda uma reestruturação da rotina dessas crianças e a busca constante por um novo espaço que seja adequado para receber essas crianças. Alegria e felicidade pela mudança do espaço é o que se percebe na chegada já aqui nas novas casas. A nossa busca é essa. É que as crianças e adolescentes tenham um ambiente saudável com profissionais comprometidos e qualificados. A questão mais importante dessa mudança é a questão do vínculo com a escola. Quando nós assumimos a casa nenhum deles estava matriculado. Hoje todos frequentam a escola. Intensificamos uma rotina adequada da manhã à noite com atividades pedagógicas, são atividades lúdicas, esportivas, atividades de rotina da casa, de organização, de convivência deles, para que eles tenham essa organização também interna. Nossa preocupação é dar uma condição física melhor, uma casa com cara de lar. Isso é uma coisa que nós não abrimos mão. Segurança 24 horas por dia, para que eles possam ter tranquilidade na recuperação. Música 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 Música